Boa noite Bom Faltam poucos minutinhos pras oito Falei começar esse vídeo oito horas Vou começar oito horas pra fazer um teste Pra ver se tá ok Parece que Tá super tranquilo Tá funcionando Já já começo De fato Bom Falei oito horas Agora é oito horas Bom Vou explicar bem breve Não vou prolongar muito Sobre o pleito Da nossa eleição sindical Muitos vêm me perguntando No privado No particular Como é que foi Minha opinião No ponto de vista Primeiro eu fui eleito Pelo congresso Servidores da categoria Pra amenizar Tentar amenizar O atrito que tinha Dos servidores Naquele momento Entre representantes A priori da chapa 1 E a priori da chapa 2 Já vista que eu tenho Discordância política Com a chapa 1 Principalmente na representação do Aldo E na chapa 2 Tem com alguns companheiros Que estão lá Então nesse sentido Eu vou representar Naquele momento Um sócio observador Do pleito que foi indicado Eu acho isso importante Dizer porque Primeiro eu vou dizer Que eu votei Isso não é essencial Isso não faz parte Do que foi Cubida a mim Eu acho que Seria antiético Eu vou fazer uma análise Política Literalmente Comentário Político Desse pleito E aí cai pra você Julgar Quem quer assistir Quem quer assistir Fechou Por isso que eu não vou Prolongar tanto Bom Nós tivemos A primeira reunião Que aqui tá A primeira reunião De 5 de julho Essa reunião Tardou Pra começar E aí Como disse É uma análise política Cada um Pensa O julgo Da Fono Cachá Que provê E eu tinha uma dica Que pra mim Foi um jogo Disputa política Que ambas chapas Ganharam E ambas chapas Perderam E vou explicar Por quê Bom Nessa primeira reunião Nós tivemos A ausência Da chapa 2 A chapa 2 saiu Por conta do atraso O presidente Da Da comissão eleitoral Diz que não Estaria presente Porque estava Hospitalizado Eles esperaram um pouco Porque até Não tinha notícia Quando teve a notícia Dar início A reunião Sendo que era Marcada pelas 10 Comecei o turno de 11 horas Uma coisa assim Aí a chapa 2 Sentindo Lesada Não participou Beleza Então não tem assinatura Nesta ata Da chapa 2 Segunda reunião Que Eu estava No trabalho Não recebi a liberação Então Acabei chegando depois Foram discutindo diversos temas E ressaltou um deles Que eu não estava presente Que eu só saí do serviço Quando eu recebi a liberação De fato Foi de que Eu receberia uma verba No sentido de De custeio De transporte De hospedagem De alimentação Há já visto Que eu estava tentando Apresentar a transparência Do pleito Esticada pelo congresso Da categoria Quando eu cheguei Na reunião Foi depois do serviço 5 horas Já estava tudo Ajeitado A chapa 1 e a chapa 2 Ficou bom acordo Em relação a isso Fiquei até 9 horas Para fazer da ata Estou dando meia hora Para acabar A reunião A chapa 2 foi embora De novo E não tem assinatura Do chapa 2 Não tem Acho isso importante Resaltar Este processo Tudo bem E disso Espero a liberação Para estar presente Na liberação Das urnas Que seria Na semana seguinte Começando na segunda-feira Até sábado Recebimento E apuração Dos votos Nisso A chapa 2 Em discordância Com muito O que foi definido Nas reuniões Na comissão eleitoral Entrou com diversos Despedidos Requerimentos Então até com As questões da justiça Uma delas Pedindo Equidade Já que eu ia receber Esse ajudo de custo Que outros membros Ia receber Isso Vamos chegar lá Foi penteado Na justiça Tal Se eu contar As narrativas Muito fortes Nas redes sociais De que Eu já tinha sido Comprado Eu acho Tudo isso Importante Porque se torna Uma narrativa Política Porque narrativa Política Mas a frente Vai entender Desse jogo E cada um Tira Sua conclusão Chega a ser acusada De ter sido Comprada E etc Todo momento Eu disse Eu não Não apoio O Aldo Não tenho Concordância Política Com o Aldo Tenho companheiros Camarados No chapa 1 Tenho companheiros Camarados no chapa 2 Enfim Começo o político Tudo o que teve Na saída das urnas Até a Apuração Dos votos Teve-se A presença De fiscais A chapa 1 E fiscais A chapa 2 Todo o processo Todo o processo Teve como um acordo De ambas as chapas De como proceder E muito Eu acompanhei A princípio No congresso Eu me prontifiquei A filmar As reuniões Da comissão Eu filmei As reuniões Da comissão E Está sempre Formando Este processo E Acredito que eu fiz Isso sim As atas Eu publiquei Dei publicidade Delas Na página do GT Que é um dos vínculos De comunicação social Que eu tenho acesso Que dá para Dar publicidade E divulgar Tudo bem? Enfim Então foi de tudo Com acordo A liberação das urnas Por exemplo A gente faz a conferência Estava lacrada Estava fechada Com a chavinha Isso fazia Frente ao fiscal Da chapa 1 Fiscal da chapa 2 Além disso Nós lacravam Um saco transparente Que tinha Número do lacre Vizinho do lacre Mesário Lacre 1 Mesário da chapa 2 A área dos fiscais Viam ser lacre E a urna era liberada Urna do interior Terminava o dia Tinha que fechar O saco plástico Lacrar de novo Para o uso No dia seguinte O lacre vermelho Só ia ser usado No último dia Para vir para cá As da capital Grande capital Já não era bem assim Toda Time do dia Tinha que lacrar Com o lacre vermelho Onde colocava a chave Para abrir As urnas E o voto Tanto é que Era dividida Pelos 4 dias Um A Um B Um C E um D 4 urnas Para 4 dias Da capital Grande capital Então esse processo É acompanhado Pelas duas chapas Teve muita coisa Que a comissão Acabou cedendo Nesse acordo Com os representantes De chapa 2 Por exemplo Ter Marcar d'água Na célula Né Teve de comum Acordo Né Se tivesse Qualquer rasura Na célula Seria anulado Ou A assinatura Apenas de um Dos representantes Da Da mesmo Que teria que estar Na urna Assinado presidente Mesário 1 Mesário 2 Se faltasse Uma assinatura Poderia ser anulado Foi de comum Acordo Inclusive Foi anulado Foram anuladas Bom E isso é importante Eu não vi a possibilidade Dentro desse processo Acompanhado por tanta gente Uma possível fraude Para se ter Uma possível fraude Deveria No mínimo Você ter Toda a composição Daquele Mesário Que é o presidente Mesário 1 Mesário 2 Comprados Para poder De alguma forma Injetar Votos ali Mas para injetar Votos ali A quantidade de votos Tinha que bater Com as assinaturas Se não batia Tinha um problema Isso foi conferido No dia da apuração E bateram As urnas Bateram Deu um número ali Bem Bem próximo Até acho que tinha uma urna Que deu a diferença De um voto Mas foi anulado Né E isso é importante citar Então a possibilidade De ter qualquer tipo De fraude ali Eu praticamente Averiguando o processo Achei impossível Então dentro desse processo De narrativa Você teve Diversas acusações Né Veja Isso é um narrativo político Espaço político Em disputa Diversas Teve uma tentativa De judicialização Do processo Nós estávamos No último dia E o Jogado Chegou com Uma determinação Judicial Que não tinha sido Acordado De tentar judicializar O processo Para o meio da chapa 2 Porque eu cito isso Muito Porque foram notícias Construídas de um lado Político E do outro lado Política da chapa 1 Você também tem Uma construção Qual é a construção Que eles vão ver Na chapa 1 Você não teve Nenhum tipo de divulgação Né Nesse sentido Eles foram um pouco éticos Eu diria Entretanto Você tinha Um contratempo Por exemplo Tinha um acordo Que teria assinatura Dos mesários Para comparar Para o da chapa 1 O da chapa 1 Não se preocupava Se dele assinaria ou não Não tinha essa preocupação Porque se acreditava Nesse momento De tantas narrativas Construídas Da chapa 2 Quem causaria Nesse sentido Já tentando judicializar Seria a chapa 2 Então de um lado Você tem uma construção De uma narrativa Do outro Você também tem Uma narrativa Que é Da chapa 1 Disputa De espaço político Isso que eu Que eu vi Ok Você teve também Um comum acordo Caso não veste mais Um voto Nos lugares As urnas Poderiam voltar Também teve Decisão Comum acordo Se fosse Lacrado Vermelho De forma errada Né Poderia Empugnar a urna Então se a gente fosse Levar a grosso modo O que diria Desse como acordo A urna do Brás Seria anulada Não foi A urna De Fran Poderia ser anulada Também não foi E a mais simulada De todas A urna de Ribeirão Preto Também poderia ser anulada E não foi Porque ela teve problemas Que impactariam direto Na questão Do editado Como acordo Que foi Aqui Que reitero A chapa 2 Não assinou Nós fomos embora antes Veja É uma outra Construção de narrativa Porque após A urna do Brás Ela foi fechada errada Porque a fechada Que foi pressionada A fechada Sempre colher de almoço Então ela usava Os dois lacs vermelhos Na chave Deixando Voltando Deixando A fenda Para colocar A célula livre E isso poderia gerar Impugnação De acordo Com o acordo A comissão eleitoral Entendeu que não Ia no lar Tá certo Realmente Teve fiscais Da miséria 1 Miséria 2 Acompanhando Mas é injusto Descartar o voto Do trabalhador Isso foi Proposto Tá como A área do Ribeirão Preto Onde você teve De um lado Dito Uma ameaça Uma coação De outra Mesmo narrativa de coação Opositores Tanto é Que antes Sentiram constrangido Antes sentiram ameaçado Voltaram mais cedo Lacraram a urna Onde não poderiam lacrar E voltaram mais cedo O que poderia anular Aquela urna Que a não foi anulada A de Franco Você teve Em um lado Momento Uma acusação De boca de urna Você teve Uma acusação De fraude Da urna Etc Que acabou Eu fui lá Presencialmente Conversei Poderia Entre aspas Pelo Que foi feito De acordo Da lista Não foi anulada Isso é importante Dizer Porque nós estamos No campo De análise De disputa De narrativa E de De política Entre as uxabas Por que eu digo isso? Porque se você for analisar A grosso modo Ambas começaram a criar Um espaço Um vácuo Legalista Caso perdessem Ambas entrirem Com Na justiça Para mim Isso ficou claro No meio do pleito Ficou meio Para mim Claro Essa questão De disputa Por que? A chapa 1 Perdeu Por exemplo E tinha Já na justiça Ações Da chapa 2 Pedindo judicialização Do processo litoral Tanto é que No dia Que a gente Foi assinar A posse A entrega Que foi O termo Da apuração A gente perguntou Vocês vão tirar As ações Na justiça Porque não tem sentido Não, vamos tirar Então, veja Vamos construir no meio Para garantir Sua vitória De forma legalista Então você tem Uma ação propositária Na ata Tal como você tem Uma ação propositária Na chapa 1 Por exemplo Em Não pôr no papel O que foi acordado De boca Em relação A sua zona interior Caso perdesse Pudesse Pugnar Quando Pugnou Então veja As duas Construíram Uma narrativa Com a subentendida Para poder Alula o pleito Eu acho que Fica muito claro Do jogo Das duas Do meu ponto de vista Espero que vocês Avaliem Não vi de forma alguma Como a eleição Poderia ser De fato As zonas anuladas Já vi Se teve Acompanhamento in loco Do mesário da 1 Mesário da 2 Teve se não me engano Duas urnas interior Que não teve Mesário da 1 Na chapa 1 Somente Mesário da chapa 2 Teve mesários Que foram Constantemente trocados Ou seja Todo dia era trocado Principalmente Na chapa 2 A chapa 2 Trocou bastante Mesário A chapa 1 Manteve muito Mesário Nas urnas Não teve Essa Previdência De trocar E a Impugnação Se deu Nesse sentido A urna Pelo que eu entendi Alegou-se Que algumas urnas No interior Voltaram mais cedo Não fizeram Percurso Que estava no edital Que significava Impugnação E isso Pra mim Ficou muito claro Esse jogo Político De ambas De mal ver A categoria Perde muito com isso Porque eu vejo Que se a gente Pensa no interesse Da categoria De modo geral Esses Egos de disputa Política Que eu presenciei No pleito Ao vivo Ali Vendo Como é Que as duas Trabalham Sejam Nos bastidores Ou seja As claras Tem uma diferença Atuação Das duas A gente Deixe ele Cego de lado Deixe ele Cego de lado E eu também Algumas conversas Da questão de Manópolis Da direção Que de fato Vai ter Por conta Que foi impugnado Não sei Se a justiça Ou o ministério público Enfim Onde o Chapo 2 Entrou Vai ter uma agilidade Para esse processo Mas avaliem Esse é o ponto de vista Perde Por mim Eu não impugnaria Por que eu não impugnaria Porque acho que Políticas Nós jogaram Literalmente Jogaram Construindo Narrativas Ações Para que pudesse Mais pra frente Caso perdesse Impulminar Isso foi feito Pelo jogo Das duas chapas Não foi Pela chapa 1 Somente Mas pela chapa 2 Nesse sentido Tanto é que Eu citei Algumas ações Que aconteceram Durante o pleito O que eu confirmo Com clareza É que eu não vi Possibilidade de fraude Não vi Não consegui ver Que necessitaria De muita grana Para isso acontecer Que você tem Para um conjunto De pessoas E uma coisa Que eu percebi Que não ficou Muito clara Para algumas pessoas E até discutir Com alguns colegas Do grupo Que eu participo Que ambas as chapas Não ganharam voto Para o projeto político Elas ganharam voto Por amiguismo Por amiguismo O anti-aldo Ele é muito forte Isso eu presenciei Conversaram com Com os companheiros No anti-plate É muito forte Mas o anti-aldo Fez com que a chapa Não perdesse Muitos votos Mas ambas as chapas Ganharam votos Em concreto Eu presenciei Eu vi isso Colegas Que não assumiram Publicamente Que votou em tal chapa Porque Podia ter conflitos Ali nos grupos Mas estava votando Para o canto De amigo Por que eu digo isso? Porque Muitos ouviram De possibilidade de fraude Eu não acho Que teve Você teria que comprar Muitas pessoas ali Naquele momento Fiscais a um Da dois Presidente Fiscal que acompanha E eu citei Por exemplo Para uma urna Que podia assinuar Que é da Vila Maria Por quê? Que é uma urna Que teve confronto Com o fiscal Da chapa dois E o mesário Presidente ali De endereço Circuito A acusação de Honor ter sumido E tal E foi uma urna Que majoritariamente A chapa dois ganhou Tal como a de Franco Tal como eu citei Do Brás Mas enfim São narrativas Construídas E ambas Perceberam esse jogo Porque ambas Têm experiência Você tem elementos Em ambas As chapas De experiência De sindicalismo Experiência E a lição Essa foi a primeira E a lição Que eu participei Logo Acompanhando E ambas Nesse processo Fizeram o seu jogo Então eu vejo Que as duas perderam E as duas ganharam Porque as duas perderam A chapa um Não conseguiu fazer Essa aprendizatividade Para que ganhasse Uma lição pura Vamos dizer assim Sem fazer todo Esse maranhado de jogo A chapa dois Ela perde Porque ela entrou Nesse jogo De uma forma Muito mais clara Do que a chapa um E ela tomou Do veneno Que ela construiu No sentido De tentar judicializar O processo Tentar impugnar O processo Antes de ele terminar No momento Que ela ganha Ela retira Toda essa judicialização E a chapa um Entra com judicialização Aí nesse sentido As duas perde De novo Percebe? Esse jogo Então a chapa dois Perdeu nesse sentido Que ela construiu Mesmo narrativa De disputa com a chapa um Mas ela ganha Como eleição A chapa um Ela perde No sentido Porque ela não conseguiu Fazer uma política Para ser vista E aí ela perdeu A eleição E isso é banal A categoria Perde como um todo Porque ela sabe Quanto tempo vai durar Tem que ter uma aposta Em outubro Senão o sindicato Fica em vacância Fica em vacância Nós não temos Representantes legais E outubro tá aí Então a categoria Perde Desse jogo Emaranhado De Eu poderia até Dizer De certa forma De ego De ambas Nesse sentido De construção De narrativa De construção De narrativa Enfim É o que eu tenho comentado Pleito Eu reitero Que cada um Faça sua análise Do que eu comentei Dessa construção De narrativa Não vejo Como poderia Reitero Ter uma fraude Ali E eu justifiquei Isso Para muitos Que os votos Se deu por amiguismo Conheço Fulano Conheço Ciclano Não é Por uma Identidade Política Não é Por identidade Política Não se deu Por conta disso Os votos Os votos Não foram No sentido Foram Puro Conhecidos Então você tem Muitos espaços Que os votos Foram De uma diferença Gritante Como por exemplo Em Sobernado A chapa 2 ganhou De uma forma Fenomenal Enquanto a chapa 1 ganhou Em Aras 74 votos Esteve em Aras 63 foi a chapa 1 Se pegar em Sobernado Foi quase o inverso No Brás Também foi quase o inverso A chapa 2 ganhou Disparado Porque São Paulo Os políticos De atuação Não de uma Política Ideológica Identidade Não De amiguismo Tipo assim Não foi pro projeto Isso eu presenciei Na prática mesmo Por isso que eu falo Que não teve Fraude de sentido Teve votos Muitos votos Considerados Muitos companheiros do lado Falaram que votaram Porque tem amigo lá dentro Enfim Bom Tem Agradeço aos três que viram Vou compartilhar esse vídeo Acho que a gente vai Pra comentar isso Não tem muito mais Reveja um vídeo Que eu comentei Da construção Da narrativa De ambas as chapas Entera Que eu não concordo Com a relação Do pleito A chapa 2 ganhou Mesmo fazendo Todo jogo político A construção Na narrativa Ela ganhou Isso pra mim Indiscutível Agora Tem duas escolhas Na categoria Que todo mundo Tem que pôr em volta Primeiro A gente pôr as escolhas Eu acho que tem Membros fantásticos Na chapa 1 Assim como tem Na chapa 2 Pessoas queridas Mas quando a gente Põe a gente pôr em volta Na categoria Tem que por isso Em avaliação O tempo que pode ter A vacância que pode Existir E as possibilidades Pra resolver esse problema Porque quem perde Nessa disputa Ainda somos nós Estamos na linha de frente E tal Eu interesse Porque eu não sei O tempo De uma resposta Judiciária Tem até 23 de outubro Pra uma outra Chapa Assumir Se não Entra em vacância Entra em vacância A gente não tem A apresentação Política Porque aí vai Judicializar O que é ruim Pra categoria Como um todo Então eu acho Que tem que ser Avaliado por todos De forma geral Veio ouvindo falar Que tá tendo Alguma costura De diálogo Entre as chapas Tá tendo uma tentativa Não sei Que profundidade Tá isso Como isso tá correndo De que forma Enfim Mas eu ouvi por cima Que tá tendo diálogo Entre as duas chapas Pra tentar entrar em acordo Ouvi por cima Que parece Se tiver uma nova eleição Diz que o alto Não vai concorrer De jeito nenhum Enfim Reveja ouvir Já avaliem vocês mesmos Esse é o meu ponto de vista Eu não manifestei Pra quem eu Dei meu voto Porque eu tô aqui Como observador E como observador Eu fiz minha análise política E revejam Bom Um grande abraço A todos Agora Eu vou jantar Fui